Na comitiva, deputados, secretários e prefeitos do entorno da planície litorânea. Na ocasião, o governador inaugurou obras e anunciou novas ações. Dentre as obras inauguradas, o Eliton Dias entregou a pavimentação asfáltica e iluminação do contorno do povoado coqueiro, além de vários metros de calçamentos na cidade de Luiz Correia. Tudo isso faz com que esta cidade cresça, faz com que esta cidade possa aparecer mais no estado do Piauí. E nós queremos uma cidade crescendo, uma cidade que tenha o seu povo empregado, o seu povo trabalhando na área de turismo. Na ocasião, o governador visitou várias obras que estão sendo executadas na região, como as obras da adutora do Centro Integrado de Tratamento, que vai beneficiar as praias do Coqueiro, Barramares e Sobradinho. Além da obra de alargamento do trecho, que liga Parnaíba à Praia da Pedra do Sal e Ilha Grande do Piauí. Além de inaugurar, o governador também está apresentando várias ações para a população aqui na região norte do estado, em cidades como Cajueiro da Praia, Luiz Correia, Ilha Grande e Parnaíba. Durante a visita no litoral, o Eliton Dias anunciou obras importantes ligadas ao turismo, como a revitalização da Praia da Pedra do Sal e o Porto do Estatus. Nós estamos, de um lado, visitando obras que já estão em andamento. Eu destaco aqui essa importantíssima obra para a região. Ela engloba municípios de Parnaíba, de Luiz Correia, Cajueiro da Praia, como é a adutora do litoral. É uma obra que estamos com os recursos, condições de fazê-la chegar a uma das regiões que mais se desenvolve o turismo. O Eliton Dias visitou também as instalações do Centro Integrado de Segurança, instalado em Luiz Correia, durante o período das férias. Uma ação que, segundo o secretário de Segurança Pública, vem dando certo. Até o momento, nós tivemos zero ocorrências consideradas mais graves. As outras ocorrências, perca de documentos, outras situações mais simples. Mas de forma que todo o conjunto das operações foi sucesso, né? O Centro Integrado tem sido essa referência no litoral. E vamos expandir agora essa experiência para outros eventos. Durante a visita do governador, quem esteve representando a cidade de Parnaíba foi o vice-prefeito, Marcos Samarone. Acredito que o governador está fazendo muito pela parte do litoral. Eu vejo o empenho do governador. Eu acredito que ele vai fazer isso aí e eu não tenho diferença partidária. Meu partido é a Parnaíba. Parnaíba, estando bem, eu estou tranquilo.